O que é que é que é que é que é o Asma? Vem as horas, escuta. 11 e 11. Uma hora e 40. O que é que é que é que é o Asma? O que é que é que é o Asma? O que é que é que é o Asma? O que é que é que é o Asma? O que é que é que é o Asma? O que é que é o Asma? O que é o Asma? O que é que é o Asma? O que é que é que é o Asma? O que é que é o Asma? O que é que é o Asma? O 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 que é o Asma?